Olá pessoal do Youtube, Instagram e outros. Venha para o lado novo da cidade, Vista da Pladutras, Serra da Mantiqueira, terrenos a partir de 250 metros. Promoção, grande promoção, entre em contato, compre hoje e pague daqui a um ano. Essa é a oportunidade. A partir de 250 metros com Lazer Clube, as margens da Amaral Gurgel, Vista Maravilhosa, Pôr do Sol, nós temos uma academia, pronto para construir. Realize seu sonho, entre em contato com 12981049664. Sou Gilcemar, corretor de imóveis credenciado. Não perca a oportunidade. Venha e confira, se você comprar comigo, você ganha uma TV. Grande abraço e logo mais em outro vídeo. Tchau. Tchau.